Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas aciona a Cefaz na Justiça para conseguir informações sobre receita pública do Estado. Representação é julgada parcialmente procedente e ex-secretário de Saúde de Mato Grosso é multado. TCE e MPF assinam acordo de cooperação técnica. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas de Mato Grosso aciona a Secretaria do Estado de Fazenda na Justiça para garantir a auditoria em controle de exportações. Entenda. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim, apresentou os motivos que levaram o TCE a tomar essa decisão. Há oito meses, a Auditoria da Receita Pública do Estado está parada por falta de informação da Secretaria de Fazenda do Estado, que negou repassar os dados solicitados pelo TCE por meio de ofício no dia 13 deste mês. As informações são referentes ao montante exportado pelo Estado por empresa no período de 2013 ao primeiro semestre de 2016. Mesmo o Tribunal garantindo preservar o sigilo fiscal das empresas exportadoras, não foi possível um acordo, o que motivou o mandado de segurança ser protocolado no Tribunal de Justiça com pedido liminar. Sem informações do que foi exportado, dos volumes de exportações, não há como os nossos auditores fazerem a auditoria. Então, a convicção de que o Tribunal tem o direito de ter acesso a essas informações é total por nossa parte. Acompanhado da equipe técnica do Tribunal de Contas, o presidente lembrou que as auditorias operacionais e de conformidade na Receita Pública Estadual tiveram início no primeiro semestre do ano passado e que o próprio governo se dispôs por meio dos secretários que estiveram à frente da pasta em colaborar fornecendo as informações. Inclusive, foi discutida a assinatura de um termo de cooperação entre o TCE e a Cefaz para garantir a transferência e o resguardo do sigilo fiscal de todos os dados. Desde agosto do ano passado, o Tribunal tenta, de forma institucional, ter acesso às informações. Foram programadas sete auditorias até dezembro deste ano. A Auditoria Sistemática de Fiscalização está em fase de conclusão e deu-se início à de governança de TI. Já a de controle de exportações está parada, porque foram negados os acessos às informações. O que nós queremos é fazer o nosso papel, é fiscalizar. As pessoas cobram do Tribunal porque estão atuando de forma mais efetiva. Tem que elogiar o Tribunal. É evidente que nós melhoramos a nossa atuação. Nós não éramos assim. Estamos melhorando, somos reconhecidos no Brasil como um tribunal eficiente. Então, não tem que reclamar disso. Ao contrário, estamos tentando melhorar a qualidade da receita. Consequentemente, aumentar os recursos que serão empregados em saúde e educação. Irregularidades graves são encontradas em pregão realizado pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso e representação externa é julgada parcialmente procedente com aplicação de multa a ex-secretário. Os detalhes na reportagem. O Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou uma representação de natureza externa proposta pela Associação Mato Grossense de Oftalmologia, que buscou averiguar supostas falhas no edital de credenciamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde, na gestão de Eduardo Luiz Conceição Bermudes. Dentre os apontamentos, foram confirmadas pelo TCE as seguintes irregularidades. Ausência de fundamento do respectivo edital e termo de referência. Prazo restrito para entrega de proposta, para apresentação da unidade móvel e equipamentos e para o início dos procedimentos contratados. E a falta de compromisso com o acompanhamento dos pacientes. Outro item que também chamou a atenção foi a falta de comprovação de demanda reprimida, capaz de justificar a escolha dos polos de Tangará da Serra, Alta Floresta, Rondonópolis, Água Boa e Pontes de Lacerda. Por meio de ofício, foi assegurado o direito de defesa ao ex-secretário de Saúde, que alegou que os fatos apontados não procedem. Mesmo diante dos argumentos, o conselheiro relator votou pela procedência parcial da representação de natureza externa, com aplicação de multa ao ex-secretário de Saúde de Mato Grosso. Voto no sentido de conhecer e no mérito de julgar parcialmente procedente a representação de natureza externa, proposta pela Associação Mato Grossense de Ofetomologia, em face de irregularidades graves do bojo do edital de credenciamento 001 de 2016 da Secretaria de Estado de Saúde, realizado por aquela secretaria, durante a gestão do senhor Eduardo Luiz Conceição Bermudes. Voto ainda pela aplicação de multa correspondente a seis UPFs ao gestor e voto pela expedição das determinações que constam na íntegra do voto. MPF solicita a certificação do Tribunal de Contas para aplicar recursos da Operação Ararat no Hospital Geral Universitário. Confira! Cerca de R$ 700 mil em recursos recuperados por meio da Operação Ararat podem ser aplicados na aquisição de equipamentos para o Hospital Geral Universitário. Mas antes disso, o Tribunal de Contas de Mato Grosso vai analisar o projeto apresentado pelo Ministério Público Federal. O pedido foi feito pela própria instituição e formalizado em acordo de cooperação técnica assinado na presidência do TCE. É uma atitude de prudência do Ministério Público Federal e não liberar sem uma certificação do órgão de controle do Estado, do Tribunal, e para nós é um prazer, uma satisfação estarmos juntos nesse tipo de atividade de recomposição daqueles recursos que são desviados e novamente agora encaminhados para o interesse da população. O recurso será destinado ao Serviço de Reabilitação de Fissuras Lábio-Palatinas do HGU e envolve a ampliação e adequação do espaço físico e aquisições de equipamentos de informática para o centro cirúrgico e de cadeiras odontológicas. Para tanto, o TCE vai analisar o objeto da contratação, inclusive aspectos de local e prazo de entrega, condições efetivas de pagamento e suporte técnico, justificativa da aquisição, estimativa de preço, entre outros itens. Todas essas ações foram intermediadas por meio da rede de controle da gestão pública em Mato Grosso. Essas parcerias não têm volta. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através da rede de controle, tem atuado efetivamente, inclusive, no aperfeiçoamento da atuação de outros órgãos públicos, sejam federais, sejam estaduais, sejam municipais. E essa parceria é resultado dessa atuação. Essa parceria entre o Tribunal de Contas, com uma análise técnica e o Ministério Público, como titular da ação penal, posteriormente envolvendo a Justiça Federal ainda, viabilizará o retorno para o Estado do que foi desviado, o que foi indevidamente retirado do erário. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidades. Legenda por Sônia Ruberti